A maior variedade e com preço barato de verdade é onde? Você já sabe, é só aqui na Elétrica Brasília. Minha casa vai ficar mais iluminada para você levar esse pendente LED 2 anéis, está imperdível. É o Borboleta por quanto? Por apenas R$ 1.975. Mais um na sua tela, esse é o lustre clássico 12 braços, quanto sai Geraldo? 12 braços, apenas R$ 999. Pendente LED cristal, esse muito bonito também, ou barra por quanto? Imperdível, R$ 718, só isso. Mais um pendente, esse é o laço, quanto faz? R$ 420. E para fechar o pendente Atlanta, faz quanto ele? Barato de verdade, R$ 262. Aqui na rua Ceará nos Campos Elíseos, porque barato de verdade você sabe. É só aqui na Elétrica Brasília.